Bom, eu cheguei aqui no Brasil no meio do ano de 2017. Cheguei logo, entrei na faculdade de artes visuais na Univap, Universidade do Vale do Paraíba de São José dos Campos. E minha trajetória aqui no Brasil como estudante, eu vim para estudar, mas também já vim como artista, artista visual. Algo novo, né? É a primeira vez que eu saí do meu país, assim, do Timor-Leste. Então, é a primeira vez que eu tenho contato real com o mundo real, né? Então, mas já em Timor-Leste eu já tive uma trajetória, né? Lá eu já sou um artista, assim, respeitado já no país. Eu comecei em 2007, muito novo. Minha mãe me mandou para a capital. Eu moro e morava na montanha. Minha mãe me mandou para a capital com um primo meu que já era um artista. Aprendi com ele uma semana. Depois, quando eu voltei, eu comecei a continuar, né? Fazer pintura, desenhos, tudo isso. Então, a minha primeira exposição foi em 2014. Exposição sobre garrafas recicladas, né? Eu pintei as garrafas e fiz uma exposição. Depois, a maior exposição que eu fiz foi em 2016, que chama Nomes da Liberdade, sobre os líderes da independência do Timor-Leste. Em Timor-Leste, antes dos portugueses entraram, tinha 32 línguas por volta de 32 dialetos. E cada estado, lá nós chamamos de município, cada município, cada povo falava uma língua. Hoje, só existem por volta de 13 línguas nativas, sendo o tétum, que é a língua mais falada do país, e o português como uma das línguas oficiais. Tétum e português como uma das línguas oficiais. Mas o povo é plurilingue, né? Então, tem vários dialetos, inclusive, eu falo também meu dialeto, né? Do meu estado, eu falo tétum e também português. Quando os portugueses entraram em Timor-Leste, eles não davam a educação para a população no geral, né? Eram apenas os grupos de elite, né? Os grupos privilegiados como os filhos dos reis ou liurais. Liurais é nome em tétum, liurais, né? Os portugueses colonizaram o Timor-Leste por quase 500 anos. Eles saíram em 1934. Durante 1934 a 1935, houve um pequeno grupo que formaram partidos políticos para declarar a independência do Timor-Leste. E esse pequeno grupo era os grupos da formação português e os grupos que falavam português, né? Então, isso, de certa forma, ajudou a universalizar, né? A voz do povo timorense através de português. Já naquela época, em 28 de novembro de 1975, quando os líderes timorenses, né? O partido Fretilin, que é o maior partido do país, declarou a independência unilateral, foi incluído já português como a identidade cultural do país, né? Aí, quando os indoneses entraram, invadiram, né? Em 7 de dezembro, a independência foi em 28 de novembro de 1975, em 7 de dezembro de 1975, os indoneses invadiram. Na invasão, eles proibiram da população falar português. Então, falar português é como se fosse o sinônimo da morte. Durante esse período, o português conseguiu, a língua portuguesa conseguiu resistir, né? Primeiro porque a língua da luta é um dos meios que os guerreiros timorenses usavam para trocar cartas, né? Para cartas, documentos importantes da luta. Então, foi com a língua portuguesa que os timorenses conseguiram ter contato com a África, ter contato com Portugal, a maioria dos países da Cplp, já naquela época, em 1935, né? Então, neste sentido, a língua portuguesa contribuiu muito, né? Para a independência do Timor. Com a língua portuguesa como a identidade cultural do Timor-Leste e uma das línguas oficiais, isso torna Timor um país diferente de dezenas de ilhas da Indonésia, né? Porque naquele continente sudeste asiático, muitas ilhas que fazem parte do Indonésio. Na metade de uma ilha fala português, isso torna o país diferente. Então, isso também é uma das razões pela qual o Timor ganhou a independência, né? Então, o português tornou também o Timor um país diferente, né? Nesse sentido político, em termos da luta, também no sentido cultural, né? Mesmo um único país, ele tem vários tipos de culturas diferentes, né? Como, por exemplo, o Brasil é um país, mas um país de muitas culturas, né? De cada povo, assim como a África, assim como o Timor-Leste, né? Cada local tem a sua própria cultura, né? Então, como o português, né? Pode, assim, ser como uma mediação, né? Um facilitador de encontro entre as culturas, né? E com isso nós podemos aprender com o outro, aprender com a outra cultura. Quanto mais nós conhecemos, mais nós temos respeito. E toda cultura é importante. Mas como nós vamos saber a importância dessas culturas, a língua portuguesa pode ser um dos meios, né? Para fazer essa relação, né? Conexão entre as culturas. Para nós, como timorenses, isso hoje já faz parte da identidade cultural do país, né? Então, eu acredito que, como português, né? Pode contribuir no sentido de que a riqueza cultural, ela consiste na pluralidade dos seus agentes culturais. Dos seus agentes culturais. Então, é importantíssimo, né? De os povos se conhecerem, né? Porque se toda arte é arte, então, toda cultura é cultura, né? Então, a cultura dos africanos é muito importante, a cultura brasileira é muito importante, bem como a cultura timorensa é muito importante, a cultura dos negros, a cultura dos índios, muito importante. Então, quanto mais conhecemos, nós abrimos e colocamos no lugar do outro para conhecer o outro, mas respeito nós temos. Aí, o mundo vive num ambiente de riqueza e pluralidade cultural, mas unido, porque um se coloca no lugar do outro e, de alguma forma, tenta entender. Nas minhas obras, eu tento traduzir a minha cultura local para o mundo através da língua portuguesa. Então, isso sim, eu acredito que isso tem vantagem, né? Nas minhas obras, né? Como artista. E também, o português tornou-se também uma voz, né? política e uma voz identitária cultural, né? Então, o país da língua portuguesa tem a língua portuguesa como uma das armas potentes, né? E acredito também que é uma arma acessível.